Começando com o Campo Mourão, o técnico é o Laceda, vem com o Renato, goleiro 22, 73 para Tom, 21 Caio Barros, 10 Cabreúva e 99 Caio Júnior. Trazendo para você a escalação também do Foz Cataratas, o técnico é o Banana, ele escala Henrique, o goleiro 92, 31 Churrasco, 10 Neto, 8 William Mineiro e 25 Cauê. Um show de transmissão para você do jeito que você merece, rolou a bola, está valendo para você que é fã de futsal, Campo Mourão e Foz Cataratas é o jogo, você vem comigo Guilherme Maia com Paulinho japonês na LNF TV. E já pinta o gol, gol do Foz Cataratas. É mole? Com 11 segundos o Foz abre o placar, lançamento lá na área o desvio ali do Cauê. Um gol, um rilão, para o Caio Júnior, tabelinha linda aí, que faz a defesa. De Caio para Caio, de Caio Barros. Olha a roubada, o toquinho por cima do William Mineiro, ele perde a chance. Deram um presentaço para o William Mineiro, quase quase ele faz o segundo do Foz. Caio Júnior, belo, passe! Gol do Campo Mourão, David! Que lindo o passe do Caio Júnior. Deixou o David numa boa, para dar um toquinho na saída do Henrique, empatar o jogo. De novo para você, olha a bola que mete o Caio Júnior, sensacional! E o David empata o jogo, um Campo Mourão, um Foz. David! De Tóquio seria apenas Paulinho. Aí a chegada do Campo Mourão, chute deu defesa do Henrique, a batida para fora! É o Campo Mourão querendo a virada, a chegada do Fabinho. Roubada de bola do Fabinho, né? Bela defesa do Henrique, a sobra para o Fabinho de novo, ele quis dar uma chapada, né? Mas pegou muito embaixo na bola. Olha a chegada do Foz! Que golaço! Gol! Um golaço de Neto! Tapa de qualidade, de quem sabe, de quem entende. Olha só o efeito que ele mete na bola! Ela entra com requintes de crueldade, Neto faz um golaço para colocar o Foz Cataratas na frente. Dois Foz, um Campo Mourão. Olha o contra-ataque, vem o Foz, cruzamento, defesaça do Renato, a bola volta para fora! Para tentar ter o tiro livre, lembrando que a partir da sexta falta, você tem o tiro livre. Olha que giro do Cauê! Girou, soltou o pé direito, o Renato faz a defesa. Eu faço muito isso aí, viu, Paulinho? Quando eu estou jogando, esse trabalho de pivô... Dá aquela base... Bastante, bastante. Se o cara trombar em mim, quer tudo que o pivô quer, viu, Paulinho? Vem Vitor Hugo na bola, ele contra João Paulo! João Paulo, linda defesa! Cresce o goleirão do Foz! Se evita o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, você revê... João Paulo, bela defesa dele! Bela defesa do João Paulo, não podemos tirar os méritos, né? Mas o Vitor Hugo chutou a bola no peito do João Paulo, né? O que mandou pra nós aqui, o Johnny Cataião. Nossa! Sabe que eu não como isso aqui, né, Johnny? Você fez de sacanagem, né? Um grande abraço pra você. Tá valendo o segundo tempo de jogo! Em cima da marcação. Caio! Olha o dizinho, o Fabinho, a briga pela bola! Ela sai! É, tem dois bons pivôs aí, o Campo Mourão, o Caio Júnior e o Fabinho também, eles vão se revezando aí dentro de quadra. Insiste a equipe do Foz, tentativa do toque de calcanhar ali do Gabriel. Tentou o chute, a bola vai pra fora. Agora aqui a equipe do Foz tem que melhorar a sua segunda linha de marcação, ó. Terceira bola que tem um cara, dois, né? Dois jogadores do Campo Mourão sozinhos, a bola tá entrando na paralela. E Tubarão empato com Vini Rodrigues e Sandrinho. Olha o chute perigoso aí do Gabriel, a bola vai pra fora, passa à esquerda do gol. Entrou bem no jogo aí. O Gabriel tentando desafogar um pouquinho ali o time do Foz, ou se rever. A bola vai pra fora, pegou na trave ali. Cabriouva, jogada individual, cruzamento! A bola vai pra fora no chute do David! De novo pra você! Chutou pra fora o David, ele já guardou um hoje. Tentou o segundo, nada feito. Mais uma bela jogada do Cabriouva, né? Jogada característica do Cabriouva. Renato bateu em cima na marcação, a bola voltou! Renato! GOOOOOOOL! Campo Mourão! É gol de goleiro! Renato! Ele falou, tô pegando tudo lá atrás, o pessoal não resolve lá na frente. Acho que eu vou resolver lá na frente, viu? Soltou a bomba, deu rebote, ele pega o rebote e bota dentro do gol pra empatar o jogo! Dois Campo Mourão, dois Foz. Renato! Roubada de bola, vem Foz, Cataratas 3 contra 1, abertura na esquerda! Rasga! Cabriouva na tentativa do Biel! Eu também concordo com o Léo Costa ali, que acabou abrindo as mãos, né? Queria a bola pra ele, eu achei que o chute aqui pro Léo Costa tava mais claro. Bola rolada, olha o chute! Pra fora, batida do Murilo, a bola passa à direita do gol. Vem Campo Mourão, Caio Barros, Fabinho, encara a marcação. A abertura na esquerda, Caio Barros, bateu, Fabinho, defendeu o Henrique! Espetacular o goleiro do Foz! Caído, ele faz uma linda defesa, você revê o Henrique! Demais pra salvar a equipe do Foz, Catarata! Começa o jogo mais atrás. Olha só o Henrique de novo! Pintou o chute, David! A bola vai pra fora! É cada defesaça que o Henrique tá fazendo que eu vou te contar, hein? De novo, uma, duas vezes e depois o David mandar pra fora! Grande defesa do Henrique, né? O chute praticamente do Tom, praticamente não, dentro da área, queima a roupa. Muito bem o goleirão. 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 Obrigado.